Na contramão da tá sentada, na contramão da tá sentada Tu toma só perocada De baixo pra cima é só um porradão De cima pra baixo é só um bocetado E penga seu tempo! Minha mãe olha... Resolve sentada, na contramão da tá sentada Tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo энергia Resolve sentada, na contramão da tá sentada Tu toma só pirocada Resolve sentada, na contramão da tá sentada Tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra De borrazinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinho eu me amarro No pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso A novinha é Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe, sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe, sobe Se for magrinho eu me amarro No pique que eu costo mal, naquele pique eu costo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu costo mal, naquele pique eu costo mal A novinha é cor